Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo do que está acontecendo agora na internet pra você. Compartilhe, inscreva-se. IPC Siqueira foi um dos assuntos mais falados no Twitter na tarde de hoje. O motivo? Ele abandonou a rede social. Nos stories, ele falou sobre o assunto e disse que não desistiu não. Twitter, superei, foi bom enquanto durou, mas preciso tocar minha vida. Beijo pra quem fica e boa sorte, admiro a paciência. Ele falou mais ainda sobre o assunto, olha aí. Nossa gente, fiquei sabendo que eu fui nos trend topics do Twitter porque as pessoas estavam falando que eu desisti de lutar. Não gente, eu deixei só o Twitter pra essa classe, essa elite intelectual de gente burra. Eu tô de boa. Eu saí do Twitter porque eu tava com um hábito muito grande de ficar lá. E lá, tipo, é só... é muita burrice, sabe? Eu comecei a perceber que eu tava cercado de gente burra, cara. E eu tava ficando irritado por causa disso. E aí, eu acho que de tanto ficar ousando lá, eu comecei a achar que as pessoas em geral são tão burras quanto aquilo. Só que não é, mano. Eu tenho a impressão que, sei lá, no Twitter as pessoas são muito mais burras do que do resto das redes. Eu tô falando sobre ignorância, sacou? A pessoa que escolhe ser burra e tal. Virou um monte de... um manto de bote de eleitor do Bolsonaro. Mas para assim, eu falo, tá bom, né? Chegando, gente. E a luta continua pra c... Inclusive, eu tô gravando um vídeo aqui. Vou falar sobre o exílio político do João Willis. Sobre a prisão política do Lula. E, mano, não vou acabar, não. Então, eu fico o recado aqui pros pessoais do Twitter lá, que tão falando um monte de coisa. Esse é um rolê que eu superei, cara. Sabe quando você vai muito naquele mesmo bar e depois você olha e fala assim, mano, o que eu tô fazendo aqui nessa merda? Minha vida tá um pouco melhor que isso. Então, é isso. Francine é o que resolveu abrir o coração em um vídeo recente. Uma publicidade muito bem feita e caprichada, por sinal. Ela falou sobre a sua trajetória e coisas difíceis que passou na infância. Como ter que usar uma correia, isso? Uma correia nas pernas pra ajustar a postura. Já que os joelhos eram pra dentro e que foi um tratamento caro e muito doloroso. Isso foi por volta dos cinco anos. Revelou ainda que por esse motivo recebeu muito deboche na escola. Mas que isso não deixou ela pra baixo, não. Lutou muito pra estar onde está e que hoje não vai dar ouvidos para o invejoso. Que polêmicas e comentários ruins não a atingem. Já que hoje alcançou o sucesso e é uma das influenciadoras de maior visibilidade do país. Segundo a própria Francine disse na publicação. Pra você ver o vídeo completo, o link aqui na descrição. Agora que você já está sabendo dessa novidade, compartilhe com seus amigos. Assim todo mundo fica sabendo das novidades da internet. Conta também com o teu like, ele é super importante. Eu te vejo a qualquer momento, então inscreva-se!